Música Superior Tribunal de Justiça cedia durante três dias Congresso Internacional de Direito do Seguro. O evento reúne ministros do STJ, autoridades do governo federal e especialistas brasileiros e estrangeiros na área para discutir diversos pontos da regulação dos seguros no Brasil. O ministro do STJ, Moura Ribeiro, coordenador científico do evento, ressaltou a necessidade do debate sobre o assunto. Nós precisamos ter esse diálogo com as partes para que possamos entender aquelas experiências que eles vivem, o que eles querem, os desejos em contínuo. Porque bater a porta do judiciário não é muito fácil não. Por isso que nós temos que ter essa sensibilidade de entender as pessoas, entender o que eles contrataram. Para nós é muito difícil. Então, isto é, para nós, do Tribunal da Cidadania, o exemplo maior de que nós estamos de braços abertos para compreender essas angústias e essas ansiedades da população que contrata seguro e que tem uma capilaridade imensa. Durante a cerimônia de abertura, foi realizada uma homenagem ao ministro do STJ, Paulo de Tarso Sanseverino, que faleceu neste ano e coordenou o Congresso nas edições anteriores. Esse é o terceiro Congresso Internacional realizado pelo Instituto Brasileiro de Direito do Seguro, em parceria com o STJ. O evento ocorre durante a fase final de aprovação pelo Congresso Nacional da Primeira Lei Brasileira sobre Contrato de Seguros. Segundo o presidente do IBDS, Ernesto Tzirounik, o diálogo com o STJ é importante nesse momento, uma vez que dispositivos da nova lei foram elaborados a partir da jurisprudência definida em julgamentos dos processos pela Corte. Até hoje, quem quer evitar que o simples não pagamento do prêmio suspenda a sua cobertura e fique sem o direito de receber uma indenização, tem que recorrer ao judiciário para vir buscar aqui na última instância uma súmula que garante o pagamento da indenização, caso não tenha havido oportunidade para a purgação de mora na dívida de prêmio. O projeto transforma isto que está aqui à disposição na fonte do STJ em elemento básico, que estaria já no texto de lei e que certamente evitaria todos esses conflitos que acabam vindo para cá. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que também participou da abertura do evento, acredita que a nova lei vai representar um avanço para o setor no país. Eu acho que a gente está dando um passo seguro para desenvolver essa indústria. E no que depender do Ministério da Fazenda, nós vamos continuar perseverando, buscando caminhos para promover o seguro no Brasil. O ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, que também esteve presente, enalteceu a iniciativa do STJ de colocar o tema em debate nesse momento, em que o Brasil e o mundo vivem crises climáticas que podem gerar inúmeros prejuízos. O Brasil é um país continental, tem 203 milhões de habitantes e nós estamos vivendo extremos climáticos que têm muitas perdas das famílias e assim é uma base para um grande, forte, potente mercado de seguros. Mas nós precisamos regulá-lo para que a pessoa que faça o seguro, quando perca, ela possa recuperar suas perdas naquela pólice de seguro que ela fez. Então nós queremos um mercado forte com segurança jurídica. O evento segue até sexta-feira com debates sobre o seguro como instrumento para o desenvolvimento e outros temas como a regulação de sinistro, resseguro e arbitragem. Toda a programação pode ser acompanhada ao vivo pelo canal do STJ no YouTube. Muito obrigado! Obrigado! Hoje vamos ter o Benatar поддержimento! Tchau! Legenda Adriana Zanotto